e fala meu povo vamos embora meu povo vamos embora que eu vou apresentar para vocês aqui a praia de boa viagem meu povo é meu povo viemos para cá para tentar mostrar algumas coisas aqui de boa viagem para começar vamos para o vídeo vamos juntos meu irmão vamos embora meu povo vamos embora mais um vídeo graças a deus com a permissão do nosso pai você pode estar me perguntando ô Pedro tu estás aonde danado ô meu povo eu se encontro aqui na praia de boa viagem vim trazer vocês aqui pelas ruas pelos bairros daqui dessa orla galera mas eu não vou ficar totalmente aqui na orla de boa viagem não especificamente não assim eu vou andar aqui pelos bairros trazer vocês aqui nos bairros para vocês verem os bairros para vocês verem como é que é a noite aqui na praia é bem iluminado é super tranquilo mas eu quero que vocês conheçam a noite da praia de boa viagem a noite das ruas local das ruas paralelas e para começar meu povo a gente vai dar um um giro ali na parte ali que tem a feirinha de boa viagem tá movimentada hoje tá movimentadíssima a praia hoje porque muitas pessoas vêm para cá galera vem para cá para pegar uma brisa do vento para ver a maré secar o mesmo a maré a maré enchendo né dando tempo aqui para a gente atravessar para tentar passar ali na feirinha de boa viagem vamos no povo vamos no povo passar aqui na feirinha de boa viagem vamos ver o que tem lá de diferente nessa feira falam que tem muita coisa bacana então a gente vai lá dá uma olhadinha com muita curiosidade para ver o que tem lá de diferente e a praia de boa viagem eu vou falar uma coisa para vocês tá bem iluminada meu povo tá bem iluminada se vocês olhar direitinho ver como tá linda a praça aqui hoje de noite tá bem iluminadíssimo agora a gente vai passar lá para vocês verem direitinho ali ver o que que é que tem ali de na feira a gente vai passar também lá pela frente sexta-feira hoje lembrando a vocês que domingo ainda tem aqui a gente vai se encontrar ainda com carnaval galera e é pedro é já vai se encontrar aqui com carnaval no domingo aí vocês devem tá me perguntando qual carnaval que tem no domingo aí vou falar para vocês aqui no domingo a gente aqui vai se encontrar aqui com um camburão da folia galera aí vocês podem me perguntar é o que isso quer aí eu vou te explicar isso aí se chama é um bloco galera aqui dos policiais que trabalharam no carnaval então eles não brincar e com isso e com isso por eles não ter brincado aí eles fizeram meio que um bloco para ele e esse bloco eles só sai no domingo então pode ser que até domingo a gente vai lá dar uma olhadinha veja lá o que é que tem lá para cá não dá para a gente ir não é bem estreita ali galera assim aqui é tipo a feirinha galera que muitos turistas vem para cá para ver as peças de roupa que se encontra aí e aí é e aí é super bacana aí é mais a parte assim de artesanato e a pracinha de boa viagem vou falar uma coisa para vocês vamos ver o movimento como é que tá dia de sexta-feira geralmente fica muita gente aqui meu povo porque aqui tem muito também muito restaurante as pessoas tudo aí na igreja na igreja católica assistindo aí um culto quer dizer igreja que a igreja católica não é culto na igreja católica é missa e aí a igreja de boa viagem galera vamos dar uma volta aqui para gente só lembrando a vocês que aqui era antigamente no povo era um lugar era um lugar e ainda é um lugar muito badalado porque você me pergunta porque muitos turistas galera vem para cá assim quando vem assim para recife a primeira coisa que que ele vem fazer é vim aqui na na feria de boa viagem tipo até para ficar sentadinho tipo numa boa curtindo aí essa brisa e assim meu povo é um lugar super recomendado a maioria das pessoas que vem vem tudo para cá porque aqui ó tem diversos restaurantes aí ó assim esse essas lojinhas aí ó que vende de tudo todo tipo de salgado todo tipo de doce e aqui é uma boa opção para deixar a pessoa ficar aqui ó assim até tapioca se vocês quiserem aqui tapioca tem tapioca também de todo tipo de todo gosto vamos dar uma volta galera aqui na noite de boa viagem para vocês verem como é a noite assim porque muitas das vezes a gente vem para cá muito de dia e esquece de vim aqui à noite né vamos ver se a rua de boa viagem está iluminada vamos ver se não tá o que que tá acontecendo vamos dar um giro aqui na rua e aqui a gente tá meu povo a uma das vendidas mais é conhecida daqui de boa viagem que é a conselheira guiar galera que é conselheiro a guiar boa viagem vamos dar um giro aqui meu povo para gente ver o pedro que é que tem aí à noite na conselheira guiar aqui meu povo vou falar uma coisa para vocês aqui tem muita coisa agora sim tem um lugar específico que tem a um lugar badalado é que as pessoas descem dos apartamentos agora aqui tem muito morador de rua galera muito mesmo velho você tá doido olha de um lado olha do outro meu povo tem bastante meu povo então é isso que eu falo para vocês meu povo tem muito e aqui a gente vai lá na tenta a gente vamos tentar passar pelo shopping galera e assim à noite eles meio que eles se reúnem aí porque aí é tipo um um ponto que as pessoas da comunidade você pode perguntar o que é a pessoa da comunidade as pessoas da comunidade é umas pessoas que muito chama como um anjo galera porque eles tiram o tempo deles para dar de comer os mais necessitados galera assim também é uma coisa que eu tinha tenho muito tenho vontade né meu povo de fazer assim eu assim eu só não tenho assim não tenho condições não mas assim eu tenho vontade assim de me juntar com esse grupo de pessoas que faz isso galera ali de um lugar badaladinho ali ó que é é um restaurante verde ali ó bem bacana velho aí tipo assim meu povo eu tenho vontade agora assim eu com meu dinheiro assim eu não vou conseguir não meu povo assim a não ser eu queria assim me juntar com uma ONG assim pra eu fazer o trabalho pra ONG assim eu ajudar tá entendendo meu povo ó aqui é um lugar que badalado aqui de Boa Viagem ó a pessoa veio tudo aí para tomar uma muscaria ao vivo galera mas aqui ainda não é o lugar mais badalado não meu povo isso aqui é só um bar aqui na conselheira é é um barzão bem bacana aqui bem chique da conselheira Guiá mas aqui ainda não é o escanto badalado mesmo não assim durante o dia durante o dia é uma é uma visão que a gente tem diferente da noite é ou não da noite assim você vê um clima assim mais hostil galera é é um clima mais hostil de você caminhar ó agora vou falar uma coisa aqui vim aqui em Boa Viagem tá tendo mais morador de rua do que o centro da cidade velho velho parece que ele miglaram pra cá quer dizer vinheram pra cá mas falava mais fácil vinheram tudo pra cá não tem muito vou sair da conselheira Guiá ali vou tentar ali pelo ir ali no restaurante ali que tem ali do outro lado ali da rua da delegacia da delegacia de Boa Viagem pra ver se a gente vê é algum um barzinho bem bacana bela nordestina um restaurante ó é muito morador de rua Boa Viagem tá tomado de morador de rua tá não velho tá pior do que a cidade tá não tá pior do que o centro da cidade galera tem muito meu povo tá doido ó que é outro restaurante ó mas assim essas ruas assim é morta assim não sei como chega cliente velho porque é bem bem esquisito mesmo tem muito galera morador de rua vou falar uma coisa pra vocês vim com toda sinceridade meu povo eu tô aqui eu tô com medo tá com medo Pedro tô com medo galera você pode até me questionar por que de repente tá com medo porque tem muito maluqueiro não tem muito morador de rua galera aí eu sei que eles não bolam tem muitos que não bolam não meu povo tem muitos que é pai de família tá ali por alguma situação aí não mexe galera mas tem muitos que mexem meu povo e aqui é a delegacia de Boa Viagem delegacia de Boa Viagem famosa essa delegacia mas mesmo assim não inibe não galera é muito meu povo e outra quando a gente tá no canto desse aqui a gente tem que tá assim a 220 você tá doido assim meu povo esses caras tão tudo na na euforia é de conseguir o dinheiro pra alguma coisa e se você ficar assim de boca aberta se você ficar de boca aberta aqui você é passado pra trás ó é ali começa ali restaurante lá do outro lado a gente vai tentar ir lá naquele restaurante ali ó só restaurante chique galera agora tem um agora sim aqui é assim ó você tem que dar uma pedalada mais um pouquinho senão tipo é fica muito longo pra vocês ó que restaurante bacana esse aqui esse é lindo e tem gente com força tem gente aí com força vou tentar passar ali até vou por ali vou até ali e volto devagarzinho pra gente ver o que é que tem ali é um restaurante aí ó pirata ó olha aí é badalado galera olha o tanto de gente que tá ali pra entrar meu povo só pra vocês terem ideia tá vendo vamos dar uma volta ali pra vocês ver aqui no restaurante aqui ó olha o tanto de gente meu povo que tá aí pra pra entrar no restaurante isso aí é tipo um restaurante bacana galera chique mesmo olha aí vê o tanto de gente pra entrar no restaurante aqui meu povo aqui já é a parte rica de boa viagem galera aí já é a nata de boa viagem que ficam tudo aí ó quer dizer nem toda nata né galera tá vendo que tem bastante gente ali amor isso aí se eu não me engano é como se fosse uma boate viu galera se eu não me engano mas é um restaurante é capitão é capitão gancho o nome do da boate do restaurante aí vamos embora meu povo tem bastante gente ô senhora ali é um bairro o que aquilo ali é uma pizzaria né obrigado é uma pizzaria galera mas tem a gente demais eu acho que pelo tanto de gente essa pizzaria aí ela é tipo rodízio galera porque tem a gente demais a gente tá na contramão aqui meu povo eu sei que muitos inscritos e principalmente a minha esposa não gosta que eu ando na contramão mas tipo assim aqui a iluminação também tá ruim também assim a gente tem que fazer isso mesmo pra poder passar pelos cantos olha aqui outro restaurante bacana aí vê que restaurante que massa galera tá vendo esse é bonito como eu pô esse é todo na madeira meu velho bom dia meu amigão vamos voltar pra gente ver se a gente pega outro restaurante ali bacana galera pra vocês aqui conhecer aqui onde aqui onde a turma vem aqui pra boa viagem gastar dinheiro com força o cuscuz fica lá embaixo o cuscuz vou até ali na frente depois vou tentar chegar lá no cuscuz pra vocês verem vocês verem o que é cuscuz é um restaurante muito famoso daqui de boa viagem morador de rua monta ali sentada assim assim meu povo tem uns que não bole não galera tem uns que pode tá liso como for eles não bole agora tem uns que só falta derrubar o cara da bicicleta galera assim isso aí devia ter um tratamento pra essas pessoas apesar que você der um tratamento pra eles eles saem essa aqui é a realidade vê que restaurante esse aqui parece mais um castelo esse aqui parece mais um castelo agora aqui aqui o cara tem que pra entrar tem que ter dinheiro pra ir nesse daí você tem que ter um dinheirinho que o bicho é bonito pra ir é o poteio que é lindo demais tá vendo meu povo e aqui é onde tem bastante restaurante aqui em boa viagem onde a gente dobrar nessa rua aqui a gente vai ver bastante restaurante esses aqui é bom porque aqui fica no meio dos condomínios ainda não aí quer dizer vamos entrar nessa rua aqui aí dale mago beleza tá vendo meu povo é tudo morador de rua mas graças a Deus isso aí tá trabalhando galera vamos dar uma volta nesse aqui aqui também tem bastante restaurante bastante também vamos dar uma volta aqui pra vocês conhecerem um pouco desse restaurante aqui ó esse daí é bom que tem um DJ ali ó galera bacana tá vendo sexta-feira daqui a pouco isso aqui tão tudo lotado meu povo daqui a pouco tão tudo lotado aqui esse restaurante aqui ó esse aqui é bom que tem música ao vivo esse daí é bom que tem música ao vivo aqui já é outro também ó aqui não tem música ao vivo não mas compensação tem umas tv ali bem bacana pra vocês ficar super de boa aí vocês devem estar se perguntando é galera é por aqui que a turma vem aqui tudo curtir aqui boa viagem ficam tudo aí super de boa agora quem tem mais um trocadinho fica lá em cima tá vendo isso é o lugar de badalado meu povo aqui de boa viagem onde tem os melhores bar os melhores restaurantes ficam tudo nessa parte aqui de boa viagem vê que restaurante top de linha meu povo vê isso aqui como é top eu acho que uma pizza aí não sai menos de cem conto e os clientes é tudo assim os clientes tudo de ferraria os clientes é tudo assim meu povo só tem carro de rico galera então aí as coisas aí não é barato não meu povo vou dar um pouco drogar um pouco nessa rua aqui pra eu ver se a gente encontra mais opção aí de restaurante aí pra vocês assim você mora num canto assim que tem muito apartamento de rico que aqui é um bairro de classe média alta é altíssima boa viagem aí você mora num canto desse aqui praticamente você só fica dentro de casa não é assim eu acho né acho que as pessoas meio que só faz mais pra é umas oito horas moral e um golinho eu ia passar por ali meu povo mas além da comunidade não tem como a gente passar por ali não aí meio que a gente tem que ir direto aqui pra vocês ir conhecendo galera e se vocês gostarem de vídeo assim noturno deixa aí nos comentários aí ô Pedro eu gosto que tu faça aí vídeo noturno pode deixar aí galera se vocês gostarem quiser mais vídeo noturno eu faço pra vocês meu povo além de tudo além de tudo vocês sabem que a gente não faz vídeo o vídeo aqui que a gente faz é pra vocês outro restaurantezinho aqui também massa agora aqui já não tem muito movimento movimento de cliente não né vamos voltar nessa rua aqui que tem restaurante ali que possa ser que a gente chegue lá aberto ele esteja aberto ainda quer dizer meu povo se vocês quiserem que eu faça o vídeo à noite deixa aí nos comentários aí que a gente vem fazer vídeo aí pra vocês em algum outro lugar aqui do Recife assim vídeo também à noite é porque é bom que você ó outro restaurante que você tem uma visão assim diferente da daqueles daqueles cantos do canto do bairro porque de noite praticamente de noite é uma pizzaria bacana ali ó porque de noite meu povo você vê muita coisa que não vê de dia tipo muitas coisas só só abre só abre a noite galera então é de dia praticamente a gente passa passa como se passasse batido né um dobrar nessa rua aqui assim essa rua me esquecendo o nome o nome ali passou a gente passou do nome ali deu pra gente ler o nome mas tudo isso mas tudo isso aqui é boa viagem mas assim eu gosto de falar os nomes da rua porque muitas pessoas que assistem o vídeo assim fica com aquela vontade de querer saber que rua é que a gente tá andando então é muito bom você também é fazer questão de de ver as ruas que você está andando né galera e aqui tem essas guaritas aqui é dos apartamentos dos apartamentos ricos que eles botam um monte de guaritas galera aqui espalhado pra fazer a segurança né pra fazer a segurança ó aqui tem um cantinho bom um barzinho mais assim menos chique mas também que não deixa de ter a sua elegância você chega aí super de boa assiste um joguinho bota umas conversas aí em dia e super sossegado galera super sossegado é você tá aqui na tô passando por aqui por boa viagem quer tomar uma tem muitos cantos aqui bom pra você tomar uma sossegado lembrando se for dirigir né deixe o carro com alguém que possa dirigir aqui a gente vai voltar pra pista principal de novo vamos ver se a gente chega na principal pra eu tentar ir lá no bar do cuscuz assim deve estar lotado ó o quanto de moradores de rua meu povo olha o tanto galera olha tudo na rua ali pra ali que é tanto eu vou dar a volta meu povo você tá doido tem muito galera passar ali filmando ali cara toma celular na hora e ainda mais eu tô vendo ali um monte de chama de disqueiro tá doido fazer vídeo a noite é bom meu povo é bom é gostoso é maravilhoso é sossegado mas assim é muito arriscado galera muito arriscado mesmo de 0 a 10 o risco o risco de 0 a 10 é 10 essa rua que a gente tá aqui é a rua Fernando Fernando Simão essa rua aqui é rua Fernando Simão e Barbosa galera essa rua aqui principal aqui vamos adiantar nosso compasso pra gente sair daqui o máximo possível assim muitos moradores de rua vem pra cá ele já se apoia nas pessoas que param de carro galera pra deixar o café o almoço e a janta aí você vai perguntar ô Pedro tudo isso aí faz parte da prefeitura não meu povo não faz parte da prefeitura não já como eu falei pra vocês as pessoas de bom coração que tem misericórdia e passa por aí e deixa quentinho aí pra eles essa aqui a gente tá na rua no canal de boa viagem isso é um canal aí ó é um canal essa parte aí do outro lado depois dessas pontes aí planta é um canal ô meu amigão o Cuscuz é nessa rua aqui né o Cuscuz é nessa rua aqui né o restaurante né o Cuscuz é nessa rua né valeu hoje o mundo galera hoje o mundo até pra você ó tá vendo é o canal de boa viagem hoje em dia o mundo tá muito perigoso meu povo em alguns cantos você vê é a pessoa vendo você com o equipamento de trabalho mas mesmo assim você pedindo uma informação as pessoas ficam com medo de torar ó meu povo aqui é o shop se eu trabalho nessa rua aí é o shop mas eu já fiz o vídeo nessa rua aí ó então hoje eu não vou pra aí não mas aí é o shop ó shop boa viagem vamos dar uma voltinha ali o Cuscuz é bem ali na frente vou dar só uma caminhadinha mais pra vocês ver aqui mais um pouco o Cuscuz é um restaurante que vem muito famoso muito famoso mesmo inclusive emulsão quando ele tem a oportunidade que passa pelo aqui pelo Recife ele passa muito nesse restaurante aí galera eles aí ó é esse bichão o bicho é bonito e outra falando pra vocês meu povo todos aqueles que a gente passou é fichinha pra esse restaurante aqui ó o bicho é bonito galera e outra é tudo aí é caro meu povo então só vem pra aí as pessoas que tem dinheiro aí você deve deve estar se perguntando ó Pedro caro pra comer Cuscuz é meu povo ainda não é pra comer Cuscuz não Cuscuz é só o nome do restaurante tá vendo ver que restaurante bonito galera aí eu posso dizer ó que aí só vai a nata de boa viagem fora aí só vai a nata de boa viagem ó o nome ali ó Bado Cuscuz tá vendo o bicho é bonito olha os caras que tem dinheiro entra por aqui os que tem dinheiro mesmo entra por aqui deixa o carro lá dentro tá vendo lá dentro tem lá dentro tem um estacionamento meu povo vou passar mais por perto pra vocês acompanhem ele bem pertinho esse belíssimo bar aqui a gente tem que passar por ele bem pertinho pra vocês ver o telão que tem lá dentro o bicho é bonito assim quem tem dinheiro é bom demais a pessoa dizer que quem tem dinheiro é ruim é conversa quem tem dinheiro é bom demais é ou não atrás muita infelicidade do dinheiro mas se a pessoa não souber usar ele mas se souber usar direitinho quem dizia que dinheiro é ruim é mentiroso aqui é o restaurante e outro tem até espaço lá pra música o bicho é grande galera é grande mesmo tem música ali acho que eu tô ali vou parar aqui pra vocês verem olha acho que eu tô aqui tá vendo o cara com a bateria só pra tu ter ideia o metro quadrado de tá aqui um restaurante desse aqui pra tá aqui no meio do lado do shopping tem que ser muito caro galera agora vê essa parte aqui é pros filhos do rico essa parte aqui é pros filhos do rico você vê ali um monte de videogame de brinquedo de biblioteca grande isso aqui é só pros pirraia tá vendo aí ficam aí só de boa os pais aí ficam tomando guaraná os filhos ficam tudo aí e aqui é o shopping galera o shopping de Recife deu pra trazer vocês aqui ainda pra acompanhar um pouco do shopping vem um monte de bali virado no samurai olha ele freando virado no samurai e aqui tá o shopping de Recife eita vamos mais pra lá doutor o bicho escorou mesmo esses pessoal tudinho que tava aqui desceu aí agora galera esses dois pessoal aí vão ir pro shopping é aqui as pessoas tão doidinho esperando esse ônibus que parou aí que trancou a gente ali olha e aqui é o shopping Recife não sei se eu tive a oportunidade de trazer vocês aí mas eu tô esquecido então desde desde então desde já vocês já vão ficar aí ó dentro do shopping vou tentar passar ali pela frente pra vocês ver ali a frente do shopping o shopping é muito grande então se eu for arruinar o shopping todinho esse vídeo vai ficar grande galera então eu vou deixar vocês aqui lá em cima do shopping na parte que as pessoas saem isso é tudo estacionamento do shopping agora o bicho é bonito tanto ele é bonito como ele é grande tá vindo esse estacionamento que vocês estão vendo aqui todinho tem essa mesma quantidade lá atrás lá na frente do lado é muito estacionamento galera e aqui é o shopping aí é uma das entradas do shopping Center Recife aqui as pessoas entram aqui você tem logo uma loja do Detran ali na frente então muitas pessoas não sabem aí vem fica procurando aqui vem aqui vende uma casa que vende bateria tá calmo velho tá calmo pra ser um um dia de sexta-feira tá calmo eu acho que é também as pessoas gastaram muito dinheiro é no carnaval então as pessoas estão tudo dentro de casa as pessoas estão tudo à vontade dentro de casa e aqui é a entrada galera os pessoal aí tudo esperando os aplicativos aqui é tudo esperando um Uber 99 aqui aqui não passa um dibu não aqui é só aplicativo então essas pessoas estão tudo aí esperando aplicativo tá vendo e aí a entrada do shopping que vocês não conheciam isso aí uma das entradas do shopping Center Recife galera tá vendo dale mago vir aqui pra vocês dar uma olhadinha direitinho daqui da entrada do shopping muitos de vocês não conhecem aqui como é o shopping Center Recife então o shopping é assim galera o shopping é lotado à frente do shopping aí esperando os aplicativos agora sai mais caro se ele fosse pra ali saia mais barato ali porque ali tem uma saída ali então aquela saída ali os homens passam bem ali na frente e a passagem ali ele vai gastar só 5 reais pra ir pra casa eu meio que eu tivesse aqui eu ia de onde galera tu é muito mão de vaca não meu povo não é mão de vaca não é porque eu sei a dificuldade galera que é de você conseguir hoje em dia o seu trocadinho meu povo então eu economizo muito e desde já meu povo se vocês gostaram do vídeo curtam compartilhem se inscreva no canal Coisa de Recife deixa o teu like fortalece nosso canal nosso trabalho e vamos botar o aparelho no lugar meu povo vamos botar já estamos já com uma pequena quantia já e assim deixa eu vir pra cá porque o carro vem ali virado no samurai a gente já está com uma quantia já meu povo assim mas não está muito não ainda falta mais ou menos assim vou falar para vocês falta uns 40% ainda para a gente botar o estabilizador galera viu falta de 700 falta uns 40% para a gente botar um estabilizador novo meu povo aqui no nosso canal no nosso trabalho meu povo então desde já tchau e até a próxima meu povo tchau meu povo tchau